Um sonho, uma forma, construímos em nossa mente e damos forma ao pensamento, seja em cálculos, formas geométricas, fórmulas matemáticas ou complexo pensar daquilo que não é palpável. Plantamos a semente da mudança, que abrirão caminhos para coisas incríveis. Cada um de nós é inspirado por um bem maior, aprender, entender e ultrapassar fronteiras do conhecimento. Esse conhecimento evolui, empodera nossos desejos, afetando como pensamos e agimos. Trazemos à tona dúvidas, questionamentos. Necessidades em nosso cotidiano são a razão para nossa busca constante de soluções. Nossa busca é infinita, nosso planeta evolui diariamente. Nas próximas e conectadas, vivemos uma era de compartilhamento de ideias e ações. A aprovação e validação de nossas pesquisas vem pelo reconhecimento internacional de nossos pesquisadores e seus artigos. Pompendo limites à nossa frente, temos orgulho de ser um instituto de referência em física no mundo. Somos pesquisadores, cientistas, tecnologistas e colaboradores. Somos o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto